E que tal comprar um computador? Não, 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 melhor, comprar um pacotão. Super pacote. Na Direct Computer tem esse pacote, é a configuração que você quiser. A gente vai dar exemplo de preço, é só um exemplo, tem muito mais. Um computador de 1GB. Com monitor de 15, impressora Lexmark, estabilizador, a mesa e o Big Box. Essa mesa e mais um Big Box, que é um pacote com 20 softwares. Com 20 programas. Tudo isso por quanto? 1.699 a vista, ou 24 de 109 reais. A primeira? Pra 30 dias. Ah, são 12 lojas, tem uma pertinho de você, dá uma ligada no 0800, a ligação ainda é grata, 0800? É 0800-772-5553. Direct Computer? Tem.